Onde tem fervo tem nós, onde tem fogo a fumaça É desse jeitinho que é, seleciona as mais top Tem que transportar três lugares, pá três minas no veloz Se quiser se envolver, chega junto, vamo além Nós hospica de verdade, hoje não tem pra ninguém Contando os plaquês de 100, dentro de um citroen Vai nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem, de Hornet o mil e cem Tchau Tchau